Olá, olá a todos e todas. Vamos dar início aos vídeos que estão relacionados à nossa primeira semana de trabalho nessa disciplina e eu gostaria de convidá-los vocês a fazer uma reflexão sobre qual é o papel do professor. Gostaria que se a gente tivesse presencialmente reunidos, vocês reunissem entre grupos ou individualmente e fizessem breves anotações sobre quais são as atribuições que vocês acreditam, que vocês acham que um professor deve ter, quais são as competências que ele deve desenvolver. E se estivéssemos juntos a gente ia discutir isso e eu gostaria de saber quais de vocês indicaram a competência da pesquisa para o professor. Para quem não indicou não é um problema, para quem indicou, parabéns, você já tem uma visão mais atualizada do que é ser um professor. Bom, é natural que a gente tenha uma visão de que o professor não era o reprodutor de conhecimento, porque ao longo de de nossa vida, de nossas experiências educacionais, nós sempre tivemos contato com professores que muitas vezes apenas falavam sobre algo. A gente não tinha essas pessoas, esses professores como referências de pessoas que estavam por trás da produção desse conhecimento que eles tratavam em sala de aula. Então, é natural que a gente imagine, mesmo nós, né, vocês e eu que somos professores em formação, que estamos nos formando como professores, tenhamos essa visão de que o professor ele não é um produtor de conhecimento. E como uma das principais objetivos, um dos principais objetivos da disciplina que é sensibilizar vocês da importância do professor ser pesquisador, nós vamos dar início aos temas que vamos tratar nessa disciplina. O professor, embora a gente não pense que ele deva ser um produtor de conhecimento, ele deve ser sim. E eu digo isso porque a produção da pesquisa, ela emancipa você enquanto profissional docente. Ela te dá liberdade, ela proporciona que você tenha uma visão diferente sobre o que é educação e o que é ser um educador. A gente só consegue ter essa visão a partir do momento que a gente se dispõe a se criticar. A crítica é um processo fundamental e é uma competência que nós, professores, frequentemente cobramos dos nossos alunos. Queremos que nossos alunos sejam críticos. Queremos desenvolver o centro crítico dos nossos alunos a respeito de algum conteúdo. Queremos que nossos alunos sejam cidadãos, que eles reconheçam sua posição social, o quanto isso interfere. Nós queremos que nossos alunos saibam quais que são os impactos de suas escolhas. Mas, será que nós, professores, somos críticos da nossa própria docência? Críticos da nossa própria profissão? Um professor que não é crítico não pode exigir dos seus alunos que ele desenvolva essa criticidade. É importante, então, nós aprendermos a sermos críticos e a pesquisa educacional, ela vai entrar como uma competência que nós devemos desenvolver porque vai ser o caminho e o mecanismo que a gente vai ter para poder questionar tudo o que nos é dado enquanto educação. Quando vocês formarem, quando vocês tiverem concluído esse curso e estiverem atuando como professores de ciências e biologia dentro da sala de aula, vocês verão que os desafios são muitos. Mas, os desafios, eles não vão se restringir apenas a questão de como estudar, como ensinar, o que ensinar para os seus alunos. Mesmo porque muito disso já vai estar posto para vocês quando vocês chegarem a atuarem como professores de biologia. Então, já tem um plano de trabalho que vocês devem executar, já tem uma série de conteúdos que devem ser trabalhados, já tem diretrizes e normas que vêm do federal, do estado, do município, da regra que está diretamente relacionada com a sua escola. Então, o universo educacional já vai nos estar posto e nem sempre nós devemos concordar com eles, amigos, queridos professores. Nem sempre a gente tem que achar que as coisas que estão postas são as melhores. Então, a pesquisa, ela entra como um processo de reconstrução e construção do conhecimento. Eu trouxe aqui uma definição de Franco, 2003, que ela trata, que ela diz o que é pesquisa educacional, que eu achei bastante interessante e vou ler para vocês. A pesquisa em educação, em sentido estrito, deve significar o processo de construção e reconstrução dos conhecimentos da área, para além daqueles já disponíveis através de estudos anteriores, mais que transcendem o conhecimento estruturado sob forma de senso comum, conduzido a uma melhor compreensão da realidade educativa. Ou seja, fazer pesquisa em educação não é aceitar tudo o que está posto para nós, é justamente observar o que se tem, o que nós temos em relação à educação, ao ensino de biologia e, através de métodos e técnicas específicas, fazer pesquisa e construir e reconstruir esses conhecimentos. Nós temos que superar o senso comum. O senso comum pode dizer, por exemplo, todo aluno de escola pública é desinteressado, desmotivado, é um aluno que não quer aprender porque ele tem vários problemas sociais que interferem no processo de aprendizagem. Será verdade? Será que todas as escolas públicas de todas as regiões do Brasil apresentam esse mesmo fenômeno, esse mesmo processo, essa mesma condição dos estudantes? Será que não existem outros fatores que interferem nessa motivação dos alunos para eles aprenderem, independente se eles estão em escola pública ou particular? Essa é uma questão, esse é um senso comum que deve ser superado. Para a gente saber se isso é verdade mesmo, a gente pode utilizar da pesquisa para a gente aprender um pouco mais sobre isso e, como o Franco diz, conduzir a uma melhor compreensão da realidade, da realidade educativa, uma melhor compreensão. A pesquisa em nenhum momento se propõe em mostrar a verdade dos fatos, mesmo porque a verdade é algo que é construído e reconstruído o tempo todo. A gente não pode dizer, desvelar todas as questões e dizer é isso, os alunos de escola pública sempre são assim. O que a gente pode fazer através da pesquisa é compreender melhor esse processo. A partir da compreensão melhor desse processo, a gente pode traçar estratégias de gestão diferenciadas para cada escola. A partir daí a gente tem um avanço no processo educativo como um todo. Então, esse é o objetivo da pesquisa. Aprimorar. Nem sempre, amigos, a pesquisa vai ter uma finalidade tão prática. Nem sempre o que você vai avançar com a sua pesquisa vai levar a alguma coisa imediata, alguma resolução imediata de algum problema. Mas, com certeza, isso vai melhorar bastante um quadro que já se encontra. Seja o senso comum, seja os estudos que se tem a respeito de algo que você está estudando. Ok? Então, o que eu gostaria de ressaltar para vocês inicialmente é justamente esse ponto. Que nós devemos ser professores pesquisadores justamente para a gente se emancipar e para a gente ser autônomo e construir uma identidade profissional diferente. e ajudar a construir um processo educativo melhor através da pesquisa. Ok? Música Música Música